J. Moreira! E foi chegando na fazenda extrema Do seu Timóteo, grande fazendeiro Revendo aquele sorriso, criança Chamou Joãozinho pra seu companheiro Em Vila Alegre, de Granitamento Ali vivendo na linda ligada Foi revelando em muito pouco tempo Cebolla dentro dos mais aflamados Foi transportando gás no setão Com lançador e grande perante Foi na cidade de Ponta Morã Ele amareceu o seu amor primeiro Cortando estrada cheia de poeira Avermelhando o chão dos pantalais Quando lembrava da luta faceira O seu berrante chorava demais Mas o destino mudou sua vida Quando gozava a flor da mocidade Daquela grande luta boiadeira A sua herança foi a infernidade Com o boiadeira o coração doente Foi despedido do seu mato grosso Foi pra São Paulo para tratamento E conheceu o gigante boloso Foi recebeu o coração paulista Deixando o seu que veio do sertão Doutor Zempini com a mão sagrada Foi quem me fez essa transplantação João boiadeira o coração doente João boiadeiro de coração novo Madurou pouco sua nova vida Pois o destino lhe tombou por terra Foi se portando sua despedida Mas intermina a vida de um caô Que Deus se parte no reino da glória Pai goiadeiro de dois corações Fica seu nome no livro da história Pai goiadeiro de dois corações Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Pai goiadeiro de dois corações Mandei fazer na Europa Pai goiadeiro de dois corações Mandei fazer na Europa Pai goiadeiro de dois corações Mandei fazer na Europa Pai goiadeiro de dois corações Mandei fazer na Europa Pai goiadeiro de dois corações 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 Vem a ela, maluquinha, homem, Deus do mar E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é a boca e sabe amar Vamos lá de mais sucesso Olha, parecida, não posso mais viver assim Olha, parecida, pensa ver se você pensa em mim Olha, parecida, me diga onde estás agora Olha, parecida, me diga onde você pensa em mim Olha, parecida, me diga onde estás agora Olha, parecida, me diga onde estás agora Música 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 Opa, Jota Moreira, obrigada meu querido pela sua presença, viu? Outra irmão Jota Moreira, olha, obrigado querido Mas olha só, eu fiquei admirada pela essa bota bonita que você está usando Dá um close aqui na bota do rapaz Que chique, hein? Tá chique no último Tá mesmo, olha lá em casa que não pode Você é presente do filhão Hã? Presente do filhão Ah é? É O filhão tem bom gosto, hein? O 70 É, maravilha Aqui o copinho pra você Beleza, obrigado minha querida Deus abençoe você Que esse programa continua muito mais e muito mais anos E você faz parte dele Amém Dando você, todo mundo aqui Agradecer todos os cantores Que sem os cantores não existia o Tarra de Feliz Enquanto o pai deixar aqui, o Jota Moreira tá aqui Com certeza E o telefone pra contato? O Jota Moreira vai ter o telefone de contato 011, né? 981 23 64 93 É o Jota Moreira, né, Raimundo? É isso aí Obrigado pela apresentação Valeu, meu querido Maravilha